Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e o programa está cheio de coisas muito boas que eu tenho certeza que vocês vão adorar tem a hora da vizinha, tem o estilo próprio e tem todas as novidades de primavera, verão das lojas então não sai daí, porque o programa está recém começando mas antes de começar, eu quero mostrar o meu look que é da Antonieta Casual e essa pochete maravilhosa em putô do Pedro Tonigo e que dá aquela bosta na produção, não é? não saiam daí, porque o programa está recém começando